Música Essa equipe esteve no mosteiro do Imaculado Coração de Maria em Lisboa que alimenta a fé e a devoção a Nossa Senhora de Fátima e preserva a história da pequena Jacinta de Jesus Marto. As paredes do quarto guardam as histórias vividas por Jacinta antes de morrer. Para falarmos sobre o surgimento do mosteiro, precisamos voltar um pouco ao tempo. A irmã Rita Maria nos conta que a pequena vidente sofria de uma inflamação dos tecidos que revestem os pulmões e a família foi aconselhada a procurar tratamento em Lisboa. Em 1918, a menina chegou ao orfanato de Nossa Senhora dos Milagres. Ninguém em Lisboa queria acolher a Jacinta, por duas razões. Uma das razões é que a doença que a Jacinta tinha era contagiosa e era um risco acolhê-la numa casa de uma família. A segunda razão era que as aparições de Fátima ainda não estavam confirmadas pela Igreja. Ainda havia muita dúvida se era verdade, se o que os pastorinhos estavam a dizer era verdade ou não. Então, acolher uma viadenta em casa, também as famílias tinham certo receio de acolher. Então, contactaram este lugar, que na altura era um orfanato. Estava entrega ao cuidado da Madre Godinho, uma senhora muito católica, franciscana secular, que aqui vivia com outras franciscanas seculares e cuidavam de várias meninas órfãs que aqui estavam nesta casa. Foi com alegria que acolheram a Jacinta durante o tempo necessário, até que ela pudesse ir para o Hospital Dona Estefânia, onde seria operada. A mãe veio trazê-la, mas teve de deixá-la e teve de regressar a Fátima. E por isso, este aqui foi o lugar onde a Jacinta diz que mais sofreu, mas ao mesmo tempo o lugar onde ela deu um testemunho mais bonito do que é ser cristão. Porque quem a visitava, encontrava-a sempre com um sorriso e com um rosto muito sereno, de alguém pacificado, de alguém que oferece o sofrimento e que acredita que esse sofrimento é redentor. Irmã Rita conta que Jacinta sofreu por causa das limitações físicas e também por sentir saudades da família. Era uma criança de nove anos que estava longe da família e que sabia que não voltava à Fátima, porque Nossa Senhora em Fátima tinha prometido à Jacinta que a levaria para o céu. Era esse o grande pedido da Jacinta e do Francisco e da Lúcia. À Lúcia foi dito que teria de ficar mais um tempinho, mas que a Jacinta e ao Francisco os levariam em breve. Então a Jacinta sabia, através da mãe, que de Nossa Senhora queria passar por dois hospitais e que no segundo hospital Nossa Senhora a levaria para o céu. O primeiro hospital tinha sido o Hospital de Orem, o segundo era o de Lisboa. E por isso a Jacinta sabia que o vir para Lisboa fazia parte do caminho dela para o céu. Ao mesmo tempo, a família em Fátima vivia a esperança do regresso da Jacinta, porque a razão pela qual tinham enviado a Jacinta para Lisboa era para que ela fosse operada e curada. Portanto, estavam todos na expectativa de que ela regressasse. E foi aqui nessa cama que a pequena Jacinta permaneceu durante 15 dias em tratamento. E durante uma visita da Madre, na qual ela chamava de Madrinha, a pequena vidente relatou que Nossa Senhora de Fátima apareceu aqui para ela sentada nesta cadeira. Para a Jacinta era normal que Nossa Senhora aparecesse, porque era uma mãe que acompanha a filha e que vai com a filha para onde a filha vai, sobretudo nos momentos mais difíceis. E se era aqui que ela estava a viver um momento tão difícil como o da doença e o da separação da família, então aqui era o sítio onde faria mais sentido que Nossa Senhora lhe aparecesse, como uma mãe que consola e que está perto da cabeceira do filho. A Madre Maria da Purificação Godinho, que cuidava do orfanato, quis então dar um outro destino para o lugar que, por causa da guerra, corria o risco de ser fechado. A Madrinha Godinho, como era chamada pela pequena Jacinta, fundou assim o Mosteiro do Imaculado Coração de Maria. Então começou a pedir a Deus um sinal de o que fazer com esta casa. E coincidiu com um momento muito difícil na história da Igreja em Portugal, em que as ordens religiosas foram expulsas. Então os vários mosteiros da cidade, não só de Clarissas, mas de beneditinos, de jesuítas, foram, portanto, as irmãs tiveram de abandonar os mosteiros e procurar outro lugar. Umas foram para a Espanha, umas para a Casa das Famílias, e houve três irmãs, Clarissas, do Mosteiro de Santa Clara, aqui em Lisboa, que vieram bater à porta deste mosteiro, deste orfanato, na altura era um orfanato, pedir refúgio durante este tempo mais atribulado da história, na esperança de um dia, quando tudo acalmasse, poderem reocupar o seu mosteiro. O que aconteceu foi que o Estado ocupou o mosteiro, e por isso as irmãs foram ficando aqui durante alguns anos, e a Madra Godinho viu nisto um sinal e uma resposta de Deus. E tomaram-se as diligências necessárias para, então, junto da Santa Igreja, ver da possibilidade de uma ordem religiosa ocupar este mosteiro e fazer dele um espaço de oração, que tinha sido o pedido da Jacinta e o pedido que Nossa Senhora lhes tinha feito, de rezar, de rezar muito, de oferecer sacrifícios, de reparar. E uma vez que foram as três irmãs Clarissas que aqui vieram, foi, então, à ordem de Santa Clara que foi pedido que viesse para este lugar. Além de preservar o quarto de Jacinta, o mosteiro também guarda o vestido usado pela vidente, sua manta e uma fotografia de seus pais. Para a irmã Rita, viver no local é um presente de Deus. É um lugar onde o céu beijou a terra e onde continuamente continua a beijar a terra, porque é um lugar de oração, é um lugar onde vêm pessoas com muita fé procurar, na mesma, este consolo da mãe, que aqui consolou a Jacinta e que aqui ensinou a Jacinta a viver como cristã, mesmo no meio das dificuldades. E, por isso, é um privilégio. E, por isso, é um privilégio. E, por isso, é um privilégio.